E aí galera que acompanha o canal Tô Ligado, aqui quem fala é o Matheus Henrique E hoje estamos aqui com o primeiro, que é o segundo, mas é o primeiro vídeo de piadas quase boas Ficou meio confuso, mas quem acompanha o meu canal vai entender Quem não entendeu, esse aqui é o primeiro vídeo então Vamos lá? Vamos Por que o Henrique é o cara mais viajado do mundo? Não sei Porque todo mundo quer enriquecer Nossa, essa piada é merda Ficou demais Por que a mulher do Hulk quis divorciar dele? Não sei Porque ela queria um mamão maduro Todas as frutas vão passear, menos o mamão, por que? Eu ia falar besteira, mas por que? Porque o mamão é paia Se o Ovo Maltino fosse um super herói, como ele se chamaria? Não sei Ovo Bentino Que bosta, velho Dois caras conversando, sabe? Aí um chega pro outro e fala assim Ô, você gosta de fofoca? Aí o outro fala assim Não, não Eu gosto de babaleia O que a cenoura falou pra ralar durante o feriado? Não sei Você vai ralar amanhã? Você erra na piada, é foda, velho Nem eu entendi a piada Por que o homem invisível casou com a mulher invisível? Pra eles não se verem Pra fazer coisas já mais estranhas antes E que nem vão se ver, né? Porque eu tô até invisível, né? Qual é o cúmulo da rebeldia? Qual? O cara mora sozinho Foz de casa e deixa humilhete Eu tô falando boa Demais, ó Céline Fliboi Por que foi de qualidade Ô, você conhece a piada do fotógrafo? Sim Qual é? Ai, trouxa Não Sabe não? Eu também não sei não Mas quando revelou eu te falo Qual é a diferença entre o bicicleta e o vaso sanitário? Não sei É pra você que cê senta pra correr o vaso Cê corre pra sentar Você sabe qual que é o pior lugar pra ser humano ir? Eu pensei em alguns Mas é melhor não falar, não É um motel Porque a pessoa entra humilde e sai metida Quantos graus tem um leão morto? Não sei, quantos? 360 graus Porque ele é um ex Gente, eu sei que canal aqui, por enquanto é tudo zoeira Mas agora eu vou falar algo sério, gente Algo que tá me preocupando Ontem Ontem Acho que era na faixa das 6 horas da noite Por aí O Saci foi no mercado Daí a mãe dele falou o seguinte Saci, vai num pé e volta no outro Até agora o Saci não voltou, gente Se alguém viu o saci por aí A vida que a mãe dele tá esperando lá na casa dele, tá? Essa foi a melhor do vídeo Ei, você Se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu comentário Compartilha Favorita Pode falar o que você quer falar Joga seu charme lá Pra câmera Que o horário 38 seduzente E fale Compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo